Nós precisamos de uma cenoura, Dudu. Corre, 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 Dudu. Escrito, mito, você se inscreve agora, Escrito, mito, ainda por cima da like, faz o nosso dia muito mais bonito. Escrito, mito. Entra aí, pai, só falta você. Calma aí, porque eu estou fazendo umas coisas. Eu já entro. Então. Eu já vou. Vamos, bicho. Tá tudo bem por aqui. É o Static no bizão. Mano, só foi o Static e eu até agora. É o Static de novo. É o Static de novo. Eu acredito, cara. Eu vou pegar todos vocês. Não vai não. Nós vamos fazer uma coisa fora da realidade hoje, hein, gente. Vamos escapar da Pig no modo Infection. Eu confio. Não, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Mano, é meio possível. Ah, vai ser top. Mas não custa tentar. Vamos aproveitar que a Pig é noob. Porque é o Static. Noob nada. Para com isso. Sou pro. Para quem acha que a gente está chamando o Static de noob, não estamos. É o nome dele. Ah, Dudu. Oi, King. Não. Nossa, King já foi. Já, King? Ah, King. Você não podia fazer isso com a gente. O Daniel também foi. O Daniel também foi. Não era eu que era o Noob? Você já usou aquela chave, Dudu? Já. A laranja já. O que é isso, gente? Três Pig atrás da gente e agora? Não, Dudu. Eu tenho uma arma no TV. Não, 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 não. Vai, gente, vai, gente. Eu vou rir. O que é isso, cara? Ele escapou. Oi. Oi, Salaquinha. Tem um monte de pepa correndo atrás de mim. E o que eu vou fazer, eu não sei como vou escapar. Tá, você já era. Isso, Dudu. Isso, Dudu. Vai por aí, vai por aí. É um libre. Não tem escapatória, Zaynex. Você nunca vai escapar. Vai, agora. A sua hora chegou, Zaynex. Morreu. Ganhou. Não era eu que era o Noob. Não sei. Que isso. Vamos dar uma variada agora? Vamos só de uma pepa agora. Beleza. Bora. Pra ver se a gente consegue escapar da pepa. Se a pepa for eu, se for o Dudu, já era, né, Dudu? Aham. Pepudo. Quem será? A próxima pepa. Claro que vai ser eu. Será se vai ser o Dudu? Eu acho que vai ser eu, na moral. Não, eu acho que vai ser eu. Vai ser o Dudu? Vai ser eu, vai ser eu, vai ser eu. Ih, vai ser eu. Nós já jogamos mais uma partida. Eu não fui pepa nenhuma vez. Só pode ser eu. Ou vai ser eu, ou vai ser o Zaynex. Ou eu. Um dos dois. E Dudu, bequeiro. Se liga, se liga. Start to bequeiro. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ah, foi o Biana. Cara, é impossível. Sempre quando eu falo que vai ser eu, é eu. Não tem conversa. É sempre assim. E eu tenho uma super surpresa. Ai, não quero saber. Você é anjinho, então não me mata. Já consegui. Exatamente. É anjinho? Então, é. Confia em mim, gente. O Biana é anjinho. Tá bom? Ah, tá. Tá. Vai ficar tudo bem. É só vocês virem até mim. Alguém me deixe o meu merelo aqui. Se vocês vierem até mim, vai ficar tudo certo. Tudo numa bela. Por que você tá falando desse jeito? Tá parecendo Dori. Eu cheguei. Uhul. Cadê meus amiguinhos? Nem não sei. Não tem nada. Eu não sou seu amigo não, Biana? É sim. Nossa. Você vai me matar um ou não? Eles estão aqui? Nossa, tá tudo lindo. Amiguinhos lindinhos do meu coração. Onde vocês, onde vocês estão? Amiguinhos lindinhos do meu coração. Por favor, papazinho. Não me mata, não. Ai, 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 ai. Quase, hein, Biana? Vem, amiguinhos. Eu não quero. Ah, por que você não... Biana, você disse que você é amiguinhos. Alguém tá querendo desativar minha armadilha? É isso mesmo? Eu desativei. Você tá achando que é quem pra desativar minha armadilha, senhor Dudu Beteiro? É um... Eu acho que você tá aí, eu tenho certeza. Eita! King, 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 king. Oi, Cinex, tudo bem? Papai, você sabe que eu te amo. Valeu, Biana. Galera, peguei o martelo, galera. Peguei o martelo, peguei o martelo. Nossa, ninguém entendeu que você pegou o martelo. Peguei o martelo, galera. Peguei o martelo, peguei o martelo, peguei o martelo. Peguei o martelo, peguei o martelo. Peguei o martelo, peguei o martelo. Peguei a pistolinha. Ô, Cinex. Dudu tem? Ah, você quer que eu pego? Ah, Dudu, eu quero mostrar pra você como eu tô bonitinho. Ah, mas eu não te vi até agora, sabia? Cadê você? Aqui, galera, galera. Ah, não. Eu liberei a chave vermelha, galera. Acordou, tô colocando as moedas lá pra gente conseguir a chave branca. Vai, galera, rápido. A chave vermelha. Eu já tô pronto aqui, eu já liberei tudo já. A chave... Pronto. Tô indo. Que que é isso? Ai, sou eu, filhinho. O papai é um anjinho lindo. Calma, papai. Não, a gente tá tudo pronto. Já usei, já. O que que é isso que você tá nessa mão? Isso daqui é uma varinha mágica pra fazer realizar todos os seus desejos. Mas por que que você tá chegando perto de mim? Porque eu te amo. Você me dá um abraço. Não, 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 corre, vai. Me dá um abraço, filhinho do meu coração. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus, que susto. Eu preciso do seu abraço. Abri. Mano, o piano tá me dando medo. Eu chamo de piano porque você não tá parecendo meu pai. Pera aí, vocês já abriram a porta do metrô? Eu já. Ah, fui embora. Papai. Olha, tem uma decoração na porta do metrô, gente. Que bonita. Essa decoração vai... Aí, ó. Pronto. Olha lá. 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 Não. Maldade, hein? Tudo é muito prodo do peito. Ah, maldade. Enfeite bonito. Enfeite bonito. Enfeite bonito. Ficou bem paradinho lá. Você não tá ligado. Não. Não gostei nem um pouco dessa brincadeira. Eu sou bonzinho. Eu tava de anjinho. Mas não importa você ser um anjinho. Você ter skin de anjinho. O que importa mesmo é o que você tem dentro de você. Se você é bom ou mal. Não. Maldade é o que vocês fizeram comigo. Não gostei. Ah, que triste. Vai. A decoração ficou muito mais bonita ali. Do jeito que tá. Não. A decoração tinha que ficar acordada. Não podia ficar dormindo a decoraçãozinha do metrô. Deixa aí. Eu vou ser pig de novo e tudo vai. Não vai não. Grata. De novo. Já era. Já era. Já era. Já era. Quando é infection é o static. Meu Deus. Brincadeira, gente. Que isso. Tá. Agora a gente escapa, hein. Sem conversa. Não vamos dar bobeira. Vocês não vão escapar. Sim, nós vamos escapar. A gente vai sim. Dessa vez o noob não vai pegar ninguém. Vai sim. Não vai não. Gente, agora é trabalhar em time. Eu vou ser o arqueiro. O arqueiro. O arqueiro veio. Eu vou ser a foca verde. Eu vou ser o peidorreiro. Eu vou ser o peidorreiro. Sou uma banana. Ah, não, não. Gente. Eu vou peidar, beleza? Arqueiro, cadê você, arqueiro? Arqueiro. Estou aqui. Me ajuda. Você achar alguma coisa interessante. Já coloquei uma moeda, galera. Já coloquei uma moeda. A pig chegou. Você já abriu? Eita, nós. Não gostei. Ô, piguizinha, lindinha do meu coração. O que que eu trabalho é proteger a humanidade? O quê? Essa chave roxa e amarela vocês já usaram? Não, amarela não. Deixa que eu uso. Quer dizer, azul? Ah, peraí. Vamos lá. Vem cá. Não, vem não. Foge. Foge, galera. Calma aí, calma aí. Ninguém fecha a porta aí. No último, a sair fecha a porta. Beleza. Valeu, Dudu. É agora, Dudu. Tchau. Boa, Dudu. Oi, Lele. Vai ser infectado por você. Você não vai infectar os meus amigos. Põe. Vem. Vem cá. Ai, que susto, Zaynex. Boa. Aê. Ô, pai, agora usa a chave amarela lá. Tá roxa. Eu não conheço a chave amarela. Eu achei que já tinham usado. Zaynexo. Zaynexo? Como assim? Zaynexo? Falei errado. Zaynexo. Ele tá misturando duas pessoas em uma só. Tem aqui, galera. Tem mais uma munição. Lá embaixo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, mano. A gente vai escapar. Ah, tá bom. A gente vai escapar. Vem, vem, vem. Chave amarela, Zaynex. Aqui, ó. Vem aqui. Vem. Ai, Dudu. Aí você tá dando bobeira, hein. Vem, Daniel. Aqui. É essa porta aqui, ó. Ele vai fugir daqui, né? Não. Nós já estamos fugindo. Daniel, ele tá aí. Sai daqui. Corre, gente. Corre, gente. Vermelha. Beleza. Tá, já usaram a chave amarela? Não vai aí, não vai aí. Já, Dudu. É... E agora? O que que falta? Aê! Agora eu fui muito inteligente. Eu fiz o Daniel usar todas as... Já desativa lá no... Aqui. A gente não precisa. Não, aqui não. Lá no metrô. Ele precisa vermelha. Peraí, eu tô com a moeda. Eu tô indo pra lá. Só deixa eu lembrar onde que é. Desativa. Na trás. Já usamos a chave vermelha, azul. Galera, já dá pra escapar. Dá. Falta ainda o cartão azul. Só falta o cartão azul, galera. Peguei o cartão. Não vai pegar. Agora vem, pai. Vem, papai. E você é a única. Perda. Nós vamos escapar dessa pepa. Escapar. Escapar. Engraçado que o Static ficou até quieto agora, né? Porque o Static tá guardando caixão lá no... Gordando caixão mesmo. Ah, ele tá guardando caixão também. Aliás, precisa de mais uma munição agora. Eu falei. Precisamos de mais uma munição. Acho que acabou. Vem. 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 Alguém vai ter... Acabou a munição. É isso. Não, não. Calma, gente. Calma, calma. A gente precisa achar outra solução. Nós não podemos sacrificar a vida de um amigo pra escapar. Eu sei que você tá aí, Static. Nós precisamos de uma cenoura, Dudu. Corre, corre, corre. A cenoura... A cenoura... Segui! Boa! Você escapou? Abre a porta. Boa, Dudu. Aí. Compa caixão. Nossa, o Dudu trollou a pepa grandão agora, hein? Boa, Dudu. Eu acho que ele é mentira. Ele tá no quartinho. Eu, escapei. Eu, escapei. Eu, escapei. Ai. O Vian não escapa. O Vian não escapa. Pode escapar, Zanex. Mas o Vian não escapa. Pode escapar, Zanex. Não tem problema. Eu vou ficar aqui dentro pra cima. Pode escapar, Zanex. Pode escapar. O Vian não escapa, não. Eu fico aqui. Não tem problema. Mas papai, você não pode! Eu achei uma cenoura. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito que eu achei uma cenoura. Boa Você não vai errar Eu já tô com a Croswell Mano, eu achei uma cenoura Eu tô com a Croswell Boa, Static Aí sim Agora você vai ter o teu Static Biano, não erra Agora você vai ver Olha aqui, Dudu Na minha mão Eu consegui Não vai sair, não Tu sabe que não vai sair, Biano Você vai se dar mal Nossa, Biano conseguiu mesmo Não acredito, mano Agora é só fugir dele Não erra, Biano Tante, tante, tante O Static se deu muito mal Porque eu vou dar um tirão Au, au, tchau Ele precisou atirar Ele foi pra perto da porta A hora que eu passasse pela porta Ele ia querer me pegar Antes de eu atirar nele Trollou bonito, cara Trolei Colô geral Seu chato E todo mundo escapou da Infection E todo mundo É mesmo da Infection ainda Que da hora Aham Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Não sei quem assistiu o vídeo Até o final Até mais e tchau Valeu, galera Fica com Deus Vamos lá Vamo Tchau!